O meu nome é Giovanna e eu passei na NICAMP, na FABEMA, na FAMERP e na UATEMGINHA. Lembro, eu tava dormindo. Aí minha amiga ficou mandando mensagem, tipo, aí meu celular começou a travar. Eu falei, o que tá acontecendo? Aí eu passei, eu fiquei, tipo, não sei, gente. Aí teve as outras também. Um eu acordei minha mãe gritando, ela achou que eu tava morrendo. A outra tava na praia e o celular não carregava e foi legal. Cada uma foi uma experiência diferente. Quatro anos de cursinho. Todos os anos eu ia evoluindo alguma coisa, porque eu tinha vários desníveis nas matérias. E aí no último eu consegui acertar tudo e deu certo. Já me falaram pra desistir, mas eu não quis. Eu não sei. Só espero poder, tipo, aproveitar ao máximo tudo e, tipo, que eu sinta realmente apaixonada pelo que eu vou fazer. Eu acredito que é o que vai acontecer. O diferencial é que eu me senti em casa. Tipo, eu sabia que nos outros cursinhos eu ia me sentir, tipo, num jogo que eu tinha que concorrer e tal. E aqui não. Eu me senti numa família. Tipo, se eu precisava chorar, eu ia chorar pra você, eu ia chorar pro Carlão. Bom, tipo, resolveu. Deu certo. Uma família.